Eu acho que os vizinhos, as crianças da nossa rua, os nossos sobrinhos, os nossos parentes pequenos, estão se sentindo bastante bem em poder assistir uma novela voltada ao aspecto social. Esse momento que passa o SBT no crescimento do horário na novela, eu acho que a concorrência é salutar o que faz com que cada vez as coisas melhorem. Música O vento da liberdade O mundo em suas mãos Vem a tratar sua vontade Asas da imaginação Voar Pra seguir viagem Onda Viver a vida de verdade Onda Asas da liberdade Onda Uma emoção invade Onda Asas da liberdade Se você quer ver o filme da madrugada às 6 da tarde, grave no Philips Quatro Cabeças. Com ele, quem programa as grandes atrações é você, Philips. As grandes atrações da TV Música A felicidade é um estado de espírito. Smirnov A felicidade é um estado de espírito. Smirnov Música A felicidade é um estado de espírito. Smirnov A felicidade é um estado de espírito. Smirnov Cuidado com jeans com defeito de fabricação do tecido. Só o jeans feito com o edifício índio Santista tem garantia total. Esta etiqueta garante o tecido perfeito. Além da troca da roupa em caso de defeito. Garantia total Santista. Só o melhor em que tem. Yeah, yeah. Wonderful world, beautiful people. You and your girl, things could be pretty. But underneath it, there is a secret that nobody can reveal. You and your girl, things could be pretty. World Car Bradesco. Viva com ele. Eu queria que você avaliasse. Ouro branco é único. Raridade. Nunca vi nada igual. O único coberto com chocolate branco. Nem tão gostoso. É legítimo. E quanto vale? Dez beijinhos. Dez beijinhos? No mínimo. Legítimo ouro branco é lácter. Categoria filmes pela melhor imagem e som. The winner is... Phillips 28, Peepi Dolby Surround Sound. Phillips. As grandes atrações da TV. Oh, meu Deus. Jack, o estripador, está vivo de novo. Aqui em Rava Azul. O assassino cruel volta depois de um século à procura de novas vítimas. Então é esta noite. Ele matará outra vez esta noite. O espectro de Jack, o estripador, provocando o terror na ponte de Londres. Pela primeira vez na televisão. Amanhã, nove e meia da noite. No cinema em casa. Não! 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 Depois de passar dias e noites inconsciente. Atreio abriu os olhos lentamente E viu que estava num lugar estranho Ele estava ali com seus ferimentos